Foi o nosso velho amigo Pitágoras quem descobriu que o pentagrama estava repleto de matemágica. As duas linhas mais curtas combinadas são exatamente iguais à terceira. E esta linha mostra as proporções mágicas da famosa regra de ouro. A segunda e a terceira linhas são exatamente iguais à quarta. Temos novamente a regra de ouro. Mas isto é só o começo. Escondido dentro do pentagrama está o segredo da criação do retângulo de ouro, que os gregos admiram por suas proporções belas e por suas qualidades mágicas. A estrela contém o retângulo de ouro muitas vezes. É uma forma fantástica. Ela pode se reproduzir matematicamente infinitas vezes. Todos estes retângulos têm exatamente as mesmas proporções. Esta figura também contém uma espiral mágica que repete as proporções da regra de ouro ao infinito. Para os gregos, o retângulo de ouro representava a lei da beleza matemática. Ele está em sua arquitetura clássica. O Parthenon, talvez um dos prédios mais famosos da Grécia Antiga, contém vários retângulos de ouro. As proporções da regra de ouro também se encontram em suas esculturas. No século seguinte, o retângulo de ouro dominou o conceito de beleza na arquitetura em todo o mundo ocidental. A Catedral de Notre-Dame é um exemplo notável. Os pintores renascentistas conheciam bem esse segredo. Hoje em dia, o retângulo de ouro faz parte do nosso mundo moderno. Os pintores modernos redescobriam a magia dessas proporções. Na verdade, esta proporção ideal encontra-se na própria vida. Puxa, puxa, puxa! Isso é matemática! Adoro figuras desse tipo! Ah, 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 Donald! Olha experimentar! Não, não! Proporção ideal! Nem tanto! Não, eu acho que não. Ora, não podemos ser todos matematicamente perfeitos. Ah, é? Pronto! Sabia, eu acho que é. Agora que você está embutido num pentágono, vamos ver como a natureza usa esta mesma forma matemática. A petúnia. Do jasmin estrela. A estrela do mar. A flor de cera. Existem literalmente milhares de membros de destaque na sociedade pitagórica da estrela na natureza. Todas as obras da natureza têm lógica matemática e seus padrões são ilimitados. Sempre encontramos as proporções mágicas da regra de ouro nas espirais dos desenhos da natureza. A profusão de formas matemáticas nos faz recordar as palavras de Pitágoras. Tudo está organizado segundo os números e as formas matemáticas. Sim, existe matemática na música, na arte, em praticamente tudo. E como os gregos descobriram, as regras são sempre as mesmas. Não sou mais ninguém. viagem pela geometria? Puxa, seus pelos da matemática é muito baixo quanto hoje nesses dois.